Música O presidente da comissão de virtualização do poder judiciário alagoano, desembargador Fernando Tourinho, juízes e servidores das varas criminais, estiveram reunidos nesta segunda-feira para discutir melhorias e a uniformização de possíveis incompatibilidades entre as unidades do primeiro e o segundo grau. Isso, inclusive, é uma orientação do desembargador Zé Carlos Malta, da qualidade de presidente do tribunal que nos passou e está justamente para tentar essa convergência de esforços juntamente com os servidores. Eu tenho dito sempre que juízes, magistrados, sozinhos, pouca coisa podem realizar. Precisa haver essa integração. Justamente hoje a gente traçou algumas uniformizações para que todas as unidades trabalhem da melhor maneira possível e a gente se tornar mais sérios. A escrivã e o juiz da nona vara criminal garantem que esse encontro é fundamental para ajustar os procedimentos e garantir a interação entre o primeiro e o segundo grau. É muito importante isso porque precisa interagir o primeiro grau com o segundo grau. A gente recebe as ordens do segundo grau e às vezes a gente não tem como cumprir. Então, assim, essas reuniões interagem não só com o segundo grau, mas com as outras varas criminais. Isso vai fazer com que os recursos sejam julgados mais rapidamente e as diligências cumpridas no tempo determinado pela Câmara Criminal. Durante o encontro, o desembargador Fernando Tourinho foi surpreendido com uma homenagem prestada pelo juiz Geraldo Amorim. Eu só tenho a agradecer ao doutor Geraldo, em nome da dona vara, é um amigo que nos brindou com essa honra aqui. Eu acredito muito que a gente conversando com juízes e servidores, a gente tem como melhorar muito o nosso serviço. Obrigado. 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 Obrigado.